Fátima Bernardes, merece perdão ou não por este ato? Eu estava com vontade de fazer uma coisa diferente, queria ter um programa. Comecei a olhar a grade da Globo e eu via que na época o Globo Rural era diário. Tinha Globo Rural, Jornal Local, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga, De Repente Desenho. Olha aí, ó. De Repente Desenho. Olha o áudio dela ao desenho, olha a voz dela para o desenho. Aí, Jornal Local, Globo Esporte, Jornal Hoje. Falei, gente, esse desenho está perdido aí nesse meio. É que o seu programa de entrevista de gente que ninguém conhece não está perdido, não. Vai ter um sino que vai tocar, pessoal, 10h40, 10h30, vai começar o desenho na Globo, enquanto as outras emissoras já tinham feito algumas, como a Record era a opção por sair do desenho, o SBT em permanecer, mas desde 7 horas da manhã. A Fátima Bernardes nunca ouviu falar em despertador, cara. Vai tocar um sino que avisa para a criança que é 10h da manhã? Despertador, Fátima. É simples, é simples. Já existia já. Eu falava, isso aí não está bom, não. Esse negócio aí tem um espaço aí que dá para encaixar. E comecei a ouvir que a própria TV estava com uma certa estranheza em relação àquele horário ali. Um horário que você não anuncia, né? Aí eu sugeri. Eu falei, eu vou sugerir um programa para esse horário que venha... Tadinha desse cara aqui, ó, que está tendo que traduzir essa atrocidade, cara. A Ana Maria, né? Que é entretenimento e que a gente possa levar para entregar para o jornalismo local. Então era um programa que surgiu assim. Eu pensei nesse horário. Olha aí! E apresentei a ideia para esse horário. A filha da puta bate no peito que pediu para a Globo tirar a TV Globinho, cara. Eu me sinto um pouco ridículo de estar falando isso com essa idade que eu estou. Me sinto. Mas deve ter gente que está mais revoltado, né? Um puta programa de bosta, né? Que ninguém entendeu qual que é a proposta do programa Encontro até hoje, cara. Pô, se não tivesse tido o programa Encontro, a gente não tinha tido a cena da Kéfera falando mansplaining. O que você está fazendo é mansplaining. A gente não tinha feito nada, cara. Hashtag justiça pela TV Globinho. Não, também não é tanto assim. Eu quero que a TV Globinho se foda hoje em dia, né? Mas na época eu imagino que muita gente ficou triste. Eu fiquei triste? Não. Estava ocupado. Mas eu imagino que muita gente ficou triste na época, né? O que aconteceu? Tem resultados, né? Tem resultados no mundo do fato da TV Globinho ter sido tirada pela Fátima Bernardes. Que é Kid Investor. O Kid Investor só surgiu por causa disso. Se ele tivesse ocupado vendo desenho chulo, não tinha surgido o Kid Investor. Carlos Piloto surgiu nessa geração sem TV Globinho. E ninguém mais, ninguém menos que Bely Belinha. Mas aí também tem que agradecer a Fátima Bernardes, né? Pelo menos o pai da Bely Belinha aí, pai e mãe da Bely Belinha, tem que agradecer a Fátima Bernardes, né? Antes uma filha Bely Belinha do que um filho que tá usando foto de anime no perfil, né? Com 35 anos de idade, né? Eu prefiro uma filha Bely Belinha do que um filho Carlos Piloto. Aqui, ó. Aqui, ó. É assim que eu me sinto falando desse assunto, ó. A TV Globinho supera, vó. Tem vários tiozão, né? É, devolve a minha TV Globinho. Eu também não quero que devolve porra nenhuma, não. Eu não me importo muito com o jovem, não. Tô só fazendo cena aqui porque a gente tem que falar desse assunto. Eu não me importo muito, não. Quero que se foda, Globo. Porra, assina o... Concorda aquele bagulho de anime lá que tem pra assinar? Crunchyroll. Assina o Crunchyroll e vai assistir anime. Fato é, na época, doeu, né? Na época, doeu a retirada da TV Globinho. Mas hoje em dia a TV Globinho tá funcionando? Não. Alguém ia esperar o outro dia, 10 horas da manhã, pra ver o episódio Dragon Ball. Sendo que por 14 reais você tem o Dragon Ball inteiro pra você assistir em sequência? O TV Globinho teria falido, né? Assim como a televisão faliu, né? Dá pra assistir o Blaine 10 completo no HBO Max sem ter que esperar a hora certa. Então foda-se, TV Globinho. Então, ninguém ia estar assistindo a TV Globinho. Mas, canalice da Fátima Bernardes te bater no peito. Que retirou a alegria do brasileiro, né? Pra um programa de bosta. Se tirassem a TV Globinho pra um programa bom, eu aceitava. Mas o programa da Fátima Bernardes é muito ruim, cara. É muito ruim. O programa da Fátima já cancelou, né? Já acabou, já. Acabou, acabou, acabou. Não, programa não. Tá lá. Com outros apresentadores. Ela que saiu. Nem ela quis ficar... Tem esse detalhe. Nem ela quis ficar na porcaria do programa dela, cara. A Fátima Bernardes não quis programa dela pra ela. Passou pra outra. É isso, meu brasileiro de grande e médio porte. Não tem o que fazer, filho. Agora, pra você que tá triste com a TV Globinho, é só chorar. Esse é o rosto da mulher que acabou com seus sonhos. Já era, né? Já era. Tamo falando isso aqui à toa. O vídeo ficou até pequeno. Mas tá tudo certo. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. E comenta aí o que você achou disso aí. Qual a tua opinião agora, com 72 anos reclamando a TV Globinho. Comenta aí. Um beijo no canto esquerdo do Corém Diagonal. E tchau. E vem aí pra live com a gente, pô.